Fala meu amigo Joemir, vou gravar mais um vídeo aqui pra você que vai te ajudar a evitar que você seja assaltado principalmente à noite se você roda aí como motorista de aplicativo ou é iniciante. Uma coisa principal, tá? Antes de eu te falar isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e depois você me fala o que você achou desse vídeo, beleza? Então é o seguinte, olha só, no Rio de Janeiro tem locais que o marginal não tá na rua vendendo droga mas tem sempre aquele pivetinho ali de moto, passando, sempre em duas pessoas praticando algum tipo de assalto, tá? Então tem alguns locais que tem sinal com o pardal e se você avança esse sinal, você é multado. Então esses marginais eles param nesses locais, ficam próximos ali, ficam esperando a oportunidade, tá? Daquela pessoa que tá ali onze e meia-noite, uma hora da manhã parada naquele sinal pra fazer o assalto. Mas só que tem um detalhe que as pessoas não percebem, tá? Tem essa placa aí, ó, que você tá vendo? Essa placa, ela mostra que você pode avançar o sinal num período de dez horas da noite até as seis horas da manhã. Ou seja, você não tem que ficar parado no sinal dez, onze, meia-noite, uma hora da manhã. Você tem que ficar ligado. Onde tem essa placa, cara, mete o pé, avança, vai embora. Recentemente aqui no grupo, tem um grupo aqui de motorista de aplicativo, que um amigo foi assaltado. Por quê? Porque ele parou num local perigoso e ficou ali, uma hora da manhã. Aí o rapaz que eu estava levando, ele disse que estava no Uber que vinha logo atrás. E ele percebeu como tudo aconteceu. O cara era meia-noite, o cara tava parado ali no sinal. Veio dois rapazes andando e quando ele parou no sinal, os rapazes estavam fingindo que estavam passando pela rua. E ele estava ali andando bem devagarzinho. Quando ele parou no sinal com o radar, os caras já vieram e abordaram e levaram o carro dele, o Honda Civic branco, carro maneiro. E tinha essa plaquinha, entendeu? Então, cara, tem que ficar ligado, tá? Se é um local que não tem radar e é 10 horas, 11 horas da noite, cara, fica parado no sinal pra quê? Avança com cuidado, olha pros lados, olha se não tem pedestre, olha se não tá vindo o carro e mete o pé, irmão. Porque se você ficar parado lá e chance de tu ser assaltado é muito grande. Eu, motorista de aplicativo, rodando depois de 10 horas da noite, eu não paro em sinal. Eu só paro se tiver lá um pardal e não tiver nenhuma sinalização dizendo que pode avançar. Porque se tiver sinalização, eu meto o pé. E se não tiver, meu irmão, não paro. Valeu? Então fica ligado aí se essa dica te ajudou. Se inscreve aí no canal e deixa um comentário. Tamo junto. Forte abraço. E se inscreve aí no canal e deixa um comentário.